Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, vocês são os melhores da internet Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem? O nosso tema é Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Mentaliza aí, tá? A sua vida, mentaliza a Dona Maria Padilha E vamos ver qual o recado essa entidade maravilhosa quer trazer para a sua vida Opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho roxo, opção 4, o baralhinho azul Faça a sua escolha, mentaliza realmente o que você quer para a sua vida Lembrando a vocês, tá? Se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos e especialidade na área amorosa, tá bom? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho marrom Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Mentaliza aí, tá? Bota a sua energia, bota a sua energia nessa tiragem E vamos ver qual o recado Da Dona Maria Padilha para a sua vida Vamos ver, pessoal Vamos ver Vamos ver Qual o recado Pronto Para quem escolheu a opção 1, o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Compartilha esse vídeo, marque seus amigos, tá? Quando você compartilha, você está ajudando outras pessoas Bom, vamos lá Qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida? Dona Maria Padilha fala Que está na hora de você viver alguma coisa sólida Alguma coisa que te traga uma estabilidade na sua vida E você vai assim viver Eu vejo uma energia de alegria Você tendo estabilidade Uma alegria com uma pessoa que você realmente quer Uma pessoa que você observa Uma pessoa que você vigia Uma pessoa que você tem sentimentos Essa pessoa e você vão viver sim uma relação sólida Vão viver uma estabilidade Maria Padilha fala que vai atender os seus pedidos A espiritualidade está trabalhando para resolver essa situação tão difícil Uma outra situação Você conseguindo sim uma segurança afetiva Com uma pessoa que é uma imatura Que vai e volta da sua vida toda hora Maria Padilha fala que essa pessoa vai voltar Vocês vão ter um relacionamento Essa pessoa vai se encantar com você de uma maneira totalmente diferente E a espiritualidade vai fazer essa pessoa ficar com você Essa pessoa não vai mais ficar te tratando como objeto A terceira situação que sai Dona Maria Padilha fala que quem está no triângulo amoroso Essa pessoa vai se decidir por você Por mais que você esteja vivendo uma situação de triângulo amoroso A Dona Maria Padilha fala para você não ficar com energia de culpa E ela vai resolver essa situação para você sim Você vai ser beneficiada ou beneficiado Porque essa pessoa vai se separar sim Para ficar ao seu lado Sucesso chegando para você Essa foi a opção número 1 da Dona Maria Padilha Para o dia de hoje Vamos aqui agora para quem escolheu o montinho Número 2, o baralhinho branco Lembrando a vocês, participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp 2199 703 7548 Opção 2 Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Vamos lá pessoal Para quem escolheu o baralhinho Do montinho Número 2 Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Então pessoal Recado da Dona Maria Padilha para o montinho 2 é Você iniciando o relacionamento As coisas melhorando Essa pessoa se comunicando com você E assumindo o relacionamento com você Um relacionamento que vai trazer uma transformação Vai trazer um novo ciclo Vocês estavam separados Agora vai vir um novo ciclo Onde você vai viver um momento de felicidade De muito amor e de muita alegria De vitórias ao lado da pessoa que você quer Situação Número 2 Você Tendo uma reconciliação com uma pessoa que você ama Essa pessoa não tira você da mente Vai te mandar um tipo de mensagem Para se reaproximar de você Trazer uma mudança E vocês assumirem de novo um relacionamento Haverá uma reconciliação sim Para você Número 3 Situação Número 3 Você conhecendo um novo amor Uma pessoa Que vai chegar E vai realmente Fazer uma confusão total Na sua cabeça Por que? Essa pessoa chega Vai ser uma amizade Que vai se transformar Num grande amor Você vai se encantar Com uma pessoa que você vai conhecer Você vai conhecer essa pessoa Num ambiente Onde você frequenta Vocês vão frequentar o mesmo lugar Vão estar no mesmo lugar Você vai conhecer essa pessoa Que você vai se encantar De uma hora para outra Essa pessoa vai balançar o seu mundo Opção número 3 O baralhinho roxo Vamos ver qual é a opção número 3 Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Você está no canal Enigma do Oriente Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Da opção número 3 Salve Maria Padilha Vamos lá pessoal Para você que escolheu a opção número 3 O recado da Dona Maria Padilha Para você é Uma pessoa que você pensa muito Que você tinha um relacionamento com ela Essa pessoa foi cortada da sua vida Através de feitiço Por isso que chegou o fim Essa relação Dona Maria Padilha fala Que ainda há tempo De você corrigir isso Trazer uma harmonia Florescer esse amor novamente Até porque já existe amor Enraizado Se você se movimentar Essa pessoa ainda volta Para a sua vida Ainda tem tempo Dona Maria Padilha Manda te dizer isso Ela saiu Por causa de feitiço Segunda situação Dona Maria Padilha Fala Preste atenção Você que parou Parou de estudar Você que foi cortado De um emprego Cada situação É um caso Dona Maria Padilha Fala que você vai ter Uma nova oportunidade Vem vitórias No seu caminho Vale a pena Você fazer O que você estava fazendo Tem a ver com estudo Tem a ver com contrato De trabalho Alguma coisa Que vai te trazer Realmente Muito benefício Financeiro Se você estava fazendo Uma prova Estava estudando Para uma prova Volta a estudar Se você foi Para um trabalho E não deu certo Volta lá Ou se anima Que você vai Construir um trabalho Alguma coisa Que você não conseguiu Parou de fazer Ou não conseguiu Que desse certo Maria Padilha Pede para você fazer Alguma coisa Envolvendo a sua área De Área financeira De certa forma Ou área de conhecimento Pode ser uma prova Pode ser um concurso público Pode ser Um contrato Pode ser várias situações Porque aqui é uma tiragem Para várias energias Tá pessoal Mas o importante É você voltar a fazer Ou tentar novamente Que você vai conseguir Recado da Dona Maria Padilha Terceiro recadinho Dona Maria Padilha Fala Uma pessoa pensando Demais em você Querendo voltar Para a sua vida Querendo uma reconciliação Com você Se a pessoa está Muito triste Longe de você Ela quer uma harmonia Já tem amor Enraizado A pessoa pensa demais Em você E a pessoa realmente Quer uma chance Para voltar Aos seus caminhos Recado da Dona Maria Padilha Recado forte Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Vamos ver Para você que escolheu A opção 4 Baralhinho azul Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Você está no canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Salve Maria Padilha Então pessoal Para você que escolheu A opção número 4 Da Dona Maria Padilha Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Maria Padilha Fala que você Vai ter alegrias Com uma mensagem Com uma notícia Que vai chegar Para você Vai mexer muito Com o seu coração Porque é uma notícia Relacionada A área amorosa Que você gosta Muito de alguém Você está esperando Essa mensagem Vai chegar Essa pessoa te fazendo Um convite Demonstrando sentimentos É uma pessoa Que você pensa muito Os caminhos Se abrindo para vocês As coisas realmente acontecendo E bastante movimentação Novidade em relação A essa pessoa Você conseguindo O seu objetivo Ao lado desse ser humaninho Que você tanto quer Segundo o recado Da Dona Maria Padilha Momentos de alegria Chegando Você muito feliz Com um acontecimento Financeiro Que vai trazer Uma estabilidade Para a sua vida Ou você vai comprar Uma casa Ou você vai comprar Um carro Ou vai abrir Alguma coisa É uma coisa Que vai trazer Uma estabilidade financeira Muito legal Para você Ah Igor Mas se eu comprar Um carro Não traz uma estabilidade Traz sim Só em você ter A certeza Que você conseguiu Já te dá Uma estabilidade É uma coisa Que você não espera Que vai acontecer E vai acontecer Mais facilidade Do que você imagina Dona Maria Padilha Manda te dizer isso Terceiro recadinho Maria Padilha Fala para você O seguinte Meu filho Ou minha filha Leve a vida Com leveza Alegria Confia O que você quer Você vai ter Eu vou te dar Eu falei que vou te dar E vou te dar Você vai ter O amor Que você tanto quer Você vai ter Essa pessoa Nas suas mãos Confia Não fique Com pensamentos Negativos O que é seu Vem na sua mão E vai ter Uma movimentação Vai ter uma notícia Que vai te deixar Muito feliz Em relação Ao que você deseja Esses foram O recado Da Dona Maria Padilha De hoje Compartilha Esse vídeo Se inscreva No nosso canal No Youtube Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão O que você tem que ver O que você tem que ver